A 21ª Festa do Milho aconteceu no último sábado, na pista de kart em Rolim de Moura. Uma festa que já virou tradição no calendário da cidade. Organizada pela 1ª Igreja Batista, atrai pessoas de toda a região da Zona da Mata. A gente vai dar uma volta pela festa e mostrar tudo o que está acontecendo nesta noite de sábado, na 21ª Festa do Milho. Estamos aqui agora na barraca do Pudim do Milho, olha só. Vamos falar, uma das barracas mais preferidas do Cleitão, viu? O pedaço é 3 e o inteiro 30. Primeira vez na Festa do Milho, mas estou amando. Você é de Rolim de Moura? Estou de Alta Floresta. Primeira vez na festa? Primeira vez, primeira vez. Será que vai dar de experimentar todas as delícias daqui? Estou tentando. A história está começando ainda. Dá de testar aí, muita coisa. Muito, muito. Aproveitar esse friozinho e quem sabe comer até alguma coisa quente do milho. Acabou demais. Apesar do clima gostoso, o clima hoje não está nem quente nem frio, está um clima agradável. E a população rolimorense está abarcando presença e também das cidades vizinhas. Estamos em uma das barracas mais famosas da festa do milho, que é o milho cozido. Bastante gente falando muito bem do milho cozido. Qual o segredo aí desse milho ser tão gostoso aí e o pessoal fazendo fila aqui? O segredo é muita benção, muita fé. Com certeza, um milho muito gostoso também, um milho cozido. E é isso aí, esse é o segredo. A festa já vai para a 21ª festa da nossa igreja aqui no município. Já virou tradição do município, né? Com certeza vem gente de tudo quanto é lugar. Eu mesmo sou lá de Castanheiras, né? Venho ajudar, trabalhar todo ano, venho para cá, pastoreio lá e todo ano ajudando essa festa abençoada. E corre todo ano nessa festa maravilhosa aí. Pastor de Castanheiras? Pastor de Castanheiras. Pastor Carlos agradece a população pelo carinho que tem pela Igreja Batista e pela festa realizada. Para nós é uma grande alegria poder realizar mais uma festa do milho. A nossa expectativa, como a gente já havia falado na semana, ser grande, se concretizou hoje. Depois do trabalho intenso, da membresia da igreja, a gente com muito amor agora chegou o grande dia. E a gente está aqui degustando, saboreando cada prato e está sendo muito bom. Muita alegria para nós, para o nosso coração, como igreja poder fazer mais uma vez essa festa. O nosso maior intuito realmente é esse, né? Poder mostrar que podemos celebrar a presença de Deus, que estar com Deus é alegria. E nós queremos demonstrar isso através dessa festa, com essas bandas de igrejas que vieram também nos apoiar nesse evento. E fazer esse momento de louvor e celebração a Deus. Porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Música